Opa, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Moçada, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. É uma honra ter vocês conosco aqui. Também agradeço a você que está chegando agora no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Eu aproveito o ensejo e convido você a se inscrever agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês. No vídeo de hoje, então, Moçada, eu vou mostrar aqui um pouco das imagens. Um pouquinho das imagens, um aperitivo das imagens que são geradas, gravadas no drone SG906 Pro 2. Nós já fizemos o unboxing desse drone. Fizemos o overview completo da máquina. Vocês podem ver todos os detalhes dele bem de pertinho, do jeito que vocês gostam. E também, claro, estou mostrando aqui também um pouquinho das imagens de voo hoje. Mostrando um pouquinho das imagens de voo dele. E também, claro, as imagens da câmera dele. Lembrando que também mostrei já no nosso canal as imagens de voo dinâmico desse drone aqui. Tá certo? Então, esse vídeo aqui, esses takes que vocês estão vendo, são um complemento do vídeo anterior. O que acontece é o seguinte, Moçada. Eu estou usando, ou estava usando, um cartão de memória da MIGSA. Aquele U1, aquele padrãozinho. Não é nada high speed, não. De 16 gigas. Esse cartão de memória, ele já está bem velhinho. Tá, pessoal? Já usei muitos e muitos outros drones. Comecei usando o Mi Drone. Já usei trocentos drones. E o que aconteceu? Eu queria fazer um vídeo de, assim, uns 10 minutos só de imagens geradas pela câmera do SG906 Pro. Tá? E o que aconteceu? Infelizmente, as imagens que eu fiz do segundo dia de voo com essa máquina, acabaram sendo corrompidas. Porque esse cartão de memória, ele já está bem antiguinho. Já está bem usado. Inclusive, o meu cartão está todo em cima. Já não tem mais nem cor, né? As informações dele. Então, eu consegui salvar, pelo menos, dois takes e algumas fotos que eu fiz com esse drone aqui. Para poder mostrar para vocês. O drone, ele já não está mais comigo. Por quê? Todo mundo sabe que a gente aqui na coluna drone usa... Depois que a gente faz o review, nós embalamos o drone. E disponibilizamos, né? Para o pessoal poder adquirir. E eu fico muito agradecido também. Você que adquire nossos produtos aqui da coluna drone, né? Os drones que a gente usa para review. Porque são bem cuidados. Todo mundo sabe que eu sou muito chato. Muito chato mesmo. Bem zeloso com as minhas coisas. E acabei já vendendo esse drone. Por quê? Vou usar essa grana para comprar peças. Para montar drones ao longo do ano de 2021. Tá certo? Então, toda essa grana que a gente faz aí com os vídeos aqui, né? Esses drones que a gente mostra no canal, a gente reverte para esse fim. Tá certo? Bom, estou aqui mostrando então agora um pouquinho das imagens dele aí. Em voo, realmente é um dronezinho muito bonito. Um design bem bacana, como vocês podem ver. É um drone bastante interessante para você que está querendo um drone com gimbal 3 eixo. Eu lembro vocês, esse drone aí quem enviou para a gente foi a Banggood, a nossa parceira. E o link desse drone está na descrição. Vale a pena você conferir, tá certo? Bom, daqui a pouco então nós vamos ver as imagens dele, pessoal. Lembrando que esse drone, embora esteja na caixa falando que ele grava em 4K, e isso é verdade, o tamanho 4K, mas a qualidade não é de 4K. Ou seja, Full HD, Ultra HD, tá bom? Não. O tamanho dele é 4K. Porém, a qualidade das imagens é um pouquinho inferior a 4K. Vamos dizer assim, inferior, vai. Porque o que vai definir uma qualidade boa, igual essas que vocês estão vendo do Firme X8 SE, são esse drone que eu estou fazendo, os takes é do Firme X8 SE. Essas imagens, elas têm um bitrate, uma quantidade de bits muito grande. Coisa que a gente não tem no SG906 Pro 2. Lembrando que esse drone, como vocês estão vendo aí, agora são as imagens do drone em si. Esse drone, moçada, ele é um drone de entrada, tá certo? Então, esses drones de entrada, geralmente tem a qualidade um pouquinho menor, tá certo? Bom, agora eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ver que o drone vai estar girando, sei o que. É porque foi num dia que eu fiz um teste de voo dele. Os testes dinâmicos de voo eram essas imagens aí que eu acabei coletando. Mas o que fez questão de mostrar, porque pessoal, realmente, esse Gimbal 3-eixo, pessoal, me chamou muita atenção. Mesmo fazendo uma série de movimentos com o drone, mesmo com o vento batendo forte, como vocês puderam ver no vídeo anterior, o Gimbal trabalhou com louvor para o preço dele, tá certo, pessoal? Realmente, eu fiquei muito surpreso com a qualidade do Gimbal. E para o drone de entrada, um drone, assim, de filmagem de entrada, certo? Então, vale a pena, pessoal, realmente, é uma maquininha, assim, que me chamou muita atenção. É inimaginável, como eu já disse em outros dias, um drone barato, né, por menos de mil reais, com um Gimbal 3-eixo mecânico. Isso é muito legal, certo? O que a gente pode ver, então, pessoal, que realmente, pelo preço dele, pela qualidade da construção dele, realmente, é um drone que vale a pena. É lógico que tem drones com uma riqueza maior de detalhes, com uma profundidade, né, mais rico, né, uma imagem mais rica. Tem, claro que tem, só que vai ser cobrado por isso, tá bom? Muito bem, então, agora vamos ver aqui um pouco da, aqui das imagens, das fotos, né, que a gente fez com o nosso drone. Essas imagens que vocês estão vendo, inclusive, são imagens da foto, que a gente consegue através do SG906 Pro. Eu também aproveitei e dei um zoom com a imagem. Esse zoom é de quatro vezes, tá certo? Apenas pra quê? Pra gente ter uma ideia de como fica granulado as imagens, tá? É lógico, o zoom mais acentuado vai ficar granulado? Vai. Mas eu queria saber o quanto de granulação, né, quanto de distorção vai acabar ocorrendo. E acho que sim, pessoal, as imagens realmente são imagens muito boas. Mais uma vez, ponto positivo pra o sistema de estabilização, ponto positivo pra a qualidade do sensor dessa câmera. E ponto positivo também, pelo fato de o drone gravar essas imagens direto no cartão de memória no drone, e não no rádio, como acontece anteriormente. Tá certo? Então, pessoal, vou deixar mais um pouquinho aí de imagens da estabilização. Olha só como tava ventando esse dia, pessoal. Realmente, o drone fez um bom trabalho, e eu digo pra você, a qualidade da estabilização ainda é maior em dias que não estão ventando ou que estão batendo, né, como a gente costuma dizer. Certo? Link desse drone na descrição, eu aproveito e ensejo. Se curte o drone, se gosta do assunto, se inscreva agora na clima do drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.